E agora vamos de futebol, né? Décima sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Confiança venceu fora de casa por 3 a 0 o Atlético Acreano. O Dragão respira agora aliviado porque afasta o risco de rebaixamento e pode pensar mesmo que de longe numa chance de classificação. Vamos ver então os gols na reportagem de Márcio Souza da Recó Acre. Aos 37 minutos, o capitão atleticano Diego derrubou o jogador do Dragão dentro da área. Penalidade para a equipe sergipana. Léo Ceará abriu o placar no Florestão. No segundo tempo, o Galo Carijó foi para cima e aos 4 minutos, torcida e jogadores atleticanos pediram mão na bola do zagueiro do Confiança. Mas o árbitro mandou seguir. E Léo Ceará arrancou pela direita e de fora da área marcou um golaço, ampliando o placar em 2 a 0. Bobeada da zaga, Frontini ficou livre para marcar o terceiro e por fim a noite melancólica do Atlético Acreano diante da torcida. Essa é a quarta rodada seguida sem vitória do Atlético na competição nacional. Com a vitória, o Confiança ainda tem chances de avançar. Basta vencer o Globo em Aracaju e torcer por tropeços de Santa Cruz e Botafogo da Paraíba. A gente sabia da importância que era o jogo de hoje. A gente vinha de 10 jogos sem vencer e correndo o risco de ser rebaixado. Com fé em Deus, acho que com a vitória de hoje a gente se livrou do rebaixamento e deixava para o último jogo, fui dar vontade de hoje antes de cruzar a classificação.